Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus, e venho aqui hoje mostrar nesse vídeo, esse arranjo que ganhei, a panelinha, da minha cunhada Ana Raquel, e o meu irmão. O que que vocês acharam? Ficou lindo, né gente? Muito fofo! Um amor, né gente? Muito lindão! Então, a minha aortia atenuata, a minha gastéria, e a minha aortia coarctata. Muito lindo, né gente? Bom, aqui tem outro que eu fiz, para ficar mais fácil de transportar ele para o sol, quando está chovendo, recolher. Coloquei algumas plantinhas juntos aqui, ok? Aqui fiz outra bacia, como eu já disse gente, é simples, mas é para ficar mais fácil para transportar. E aqui gente, umas plantinhas que eu replantei, coloquei no vasinho, tirei tudo de plástico. meu eônio arbóreo rubro, esse é o meu eônio kiwi, muito fofo, né gente? Meu doutor Cornelius, baixo e fito, doutor Cornelius. E a minha lindona colher de cobre. Também replantei, porque ela vai ficar grande, vai crescer bastante. E aqui minha chaveana, estava grande, ocupando o espaço do potinho de plástico. Aí eu coloquei aqui. E esse lindinho aqui, que eu não sei o nome, gente, ainda. Não consegui descobrir. Se vocês souberem, por favor, coloque aí nos comentários, ok? Vou dar uma visãozinha aqui para vocês, de longe, de novo. Como algumas outras. Eu vou dar uma visãozinha aqui para vocês. Ok, gente, vou encerrar esse vídeo com essas lindonas aqui. E peço a vocês que dêem um like para ajudar a fortalecer o canal. E até o próximo vídeo. Beijos no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até. Tchau. 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 Tchau.